Manifestantes pro Lula são expulsos de praça por moradores quando estavam com a bandeira mostrando a foto do capiroto É, os brasileiros estão acordando e não aguentam mais os comunistas. E você, o que achou da atitude desses brasileiros de expulsar esses petistas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima, tchau! Tchau!